E pessoal, segue a programação dos 75 anos da Diocese aqui de Campina Grande. É, hoje tem lançamento do segundo volume de um livro que conta essa história vivenciada pelo povo católico em Campina. A gente vai falar ao vivo sobre isso com Renata Fabrício. Renata, boa noite. Como é que está a programação de lançamento por aí? Boa noite. Oi, meninas. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. A partir das 7 horas, aqui no Seminário São João Maria Vianney, começa o evento de lançamento desse livro que conta a história, é o segundo volume do livro que conta a história da Diocese de Campina Grande. E aí o marco histórico é de 1962 a 1999, do Conselho Vaticano II ao Jubileu de Ouro da Diocese. Além do lançamento desse livro, que foi organizado por padres e historiadores, acontece também o lançamento da maior feira, da terceira edição da maior feira católica do Nordeste, que será realizada aqui em Campina Grande em novembro. Então o pessoal está chegando por aqui para conhecer um pouquinho dessa história. São lançamentos importantíssimos, né? E faz parte das comemorações dos 75 anos da Diocese de Campina Grande. Volto com vocês. Obrigada, Renata. Datas importantes para a comunidade católica, né, Mônica? É isso, vai até o próximo ano, viu? Essa programação aí, celebrando esse jubileu tão importante. Muito bom.